Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. Gente, vou começar a trabalhar na segunda-feira, já fui contratada, gente. Vou trabalhar num lugar onde eu cobri férias, tá? Eu cobri férias e agora eu vou, né, depois de três meses, agora eles resolveram me contratar fixo, né? Aqui, gente, é os meus instrumentos de trabalho, ó, que eles, os instrumentos aí, ó, que eles mandou pra mim. Instrumento que eu faço, gente, é modo de dizer, máscara, máscara pra mim trabalhar, luva, óculos de proteção, aquele negócio pra, por causa de barulho no ouvido, camiseta, eles deram mais duas, eu tenho duas que veio da outra vez, né? Aí eu só peguei mais duas. A bota eu nem usei da outra vez, ficou comigo, aí eu nem, eu não peguei outra, só vou pegar quando tiver velhinha, e o sapatinho também eu não peguei outro, ó, eu vou usar o mesmo que eu usei da outra vez. Se eu quisesse, né, ter pegado novamente, eu tinha pegado, mas eu não peguei não, eu só, de novo, só peguei esses daqui, né, os calçados aqui pra mim tá bom ainda, o solado ainda tá novo, ó, tá vendo? E, ó, isso daqui, ó, daqui eu nem cheguei a usar ainda. E é isso aí, gente, segunda-feira eu começo, bora trabalhar, né, tô muito feliz, agradeço muito a Deus aí por eu ter arrumado esse serviço, é, nessa época que nós está passando, né, época de pandemia, e vamos que vamos, né, pessoal, vamos que vamos. Tchau, tchau.